Olá a todos, bem vindos para mais um vídeo. Hoje trago-vos então um vídeo de produtos terminados. Para quem não sabe, esta é uma rubrica já recorrente aqui no canal e baseia-se num vídeo onde eu vos vou mostrando embalagens de produtos de beleza e não só, que eu já terminei e pronto, e dou-vos assim uma breve review, uma breve opinião daquilo que eu achei dos mesmos. Eu acho que é um vídeo bastante interessante, porque como já terminámos o produto, a nossa opinião está muito mais consolidada, portanto acho que é bastante oportuno. Lembrando que às vezes aquilo que resulta em mim pode não resultar em vocês e vice-versa. Então vamos começar sem mais blá blá blás. Eu vou tirar aqui este cesto porque estou a reparar que está-vos a chatear aí no enquadramento. Então vamos lá. Eu tenho esta manteiga de Body Shop. Esta é de mel. Eu já experimentei imensas manteigas desta marca e não houve nenhuma que eu não gostasse. Eu agora estou a testar uma de mirtilo e adoro o cheiro. Adoro, adoro. É super docinho. E esta de mel também gostei imenso. São manteigas que vêm então aqui nestas embalagens, como muitas de vocês sabem. São manteigas bastante cremosas, bastante espessas, bastante hidratantes e eu gosto imenso. Eu gosto muito mais de usar manteigas do que cremes, porque normalmente as luções não hidratam assim tanto. Agora há aqui um artigo completamente fora deste de cosmética. É então este kit, este pack de colange que é da Primark. Ela traz então 5 colange. Como vocês estão aqui vendo a imagem, eu utilizei bastante agora no outono. 4 euros, portanto é barato e não se pode esperar muito delas. Dá para utilizar duas vezes e depois já começam a ficar feias ou mesmo a rasgar. E a elasticidade também não é nada de especial, mas pronto, para a relação qualidade de preço acho que sim, que está bom. Mas acho que prefiro dar um bocadinho mais e comprar umas boas, porque às vezes eu compro umas um pouco mais caras e dura muito tempo mesmo, por isso eu acho que compensa mais. Agora, este é um packzinho da marca Greenland e ele é de manga, este kit. E o que é que ele trazia? Ele aqui dentro trazia um creme de corpo, um creme de mãos e um bálsamo para os lábios. O bálsamo eu ainda só o utilizei duas, três vezes, porque ainda tenho outros em uso, mas o creme de mãos e o creme de corpo eu experimentei, pronto, terminei os produtos e na altura que terminei e cada um deles falei disso, mas pronto, o que eu gosto mais deste kit é mesmo o bálsamo, porque é bastante hidratante, relativamente ao creme de mãos e de corpo, não achei nada de especial a nível de hidratação e o cheiro não era assim muito declaradamente a manga, por isso não adorei o produto, mas gostei, mas não voltaria a adquirir. Pus aqui a caixinha porque vou ver se arranjo, não sei, forral ou assim, eu gosto de cortar estas coisas. Agora, esta marmelada de corpo que eu adorei, na altura que eu adquiri, eu falei sobre ela, eu vou deixar os links das lojas onde vocês podem adquirir os produtos, aqui embaixo na box de informações e no blog também podem encontrar. E esta é uma manteiga de limão e marmel... Não, esta é só de limão. E eu adorei, é uma marca que não testem animais, é uma marca biológica, eu adorei, é uma compra nacional, e eu adorei mesmo porque tem um cheiro fabuloso mesmo, e eu gostei porque para além de hidratar horrores, 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 a perna ficava com um glow lindo, 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 e ajuda a manter o bronzeado. Por isso é um produto que eu aconselho a que vocês testem nestas alturas, porque não se vão arrepender, é um excelente produto. Vai aqui para o saco da reciclagem. Agora, este shampoo da My Label, que é a marca do Continente, eu já experimentei várias, várias embalagens, já é para aí a quinta, sexta embalagem que eu testo. Este é para cabelos normais, e eu gosto de utilizar este produto para a primeira lavagem, para tirar a maior sujidade da cabeça e dos fios, e depois sim utilizo um shampoo do meu agrado. E este para esse fim, ou mesmo para ser utilizado como único shampoo, eu recomendo e gostei bastante. Agora, tenho também da My Label os discos de algodão, que eu também gostei imenso, não deitam aquele pelinho do algodão. E pronto, é barato e recomendo também este produto. Agora, estas pestanas da Essence, que é a Fire Tail, que são assim, eu não gostei nada delas, aliás, eu estou com um problema relativamente a pestanas falsas, porque quero umas que sejam naturais, eu tenho tido imensas dificuldades a encontrar. Se vocês recomendarem alguma, gostava que me conhecessem aqui nos comentários. Estas aqui eu não gostei, são muito artificiais, e pronto, não voltaria a comprar, e não gostei mesmo nada delas. Terminei este óleo de coco, que é um sérum, portanto, para as pontas, que ajuda a fechar a cutícula da fibra capilar, e não permite, então, que o fio se danifique tanto. É um tipo de produto que nós devemos utilizar diariamente, nas pontas, para proteger o cabelo, e também para o cabelo ficar mais acente, estão a ver, evitar o freeze. Portanto, eu gosto imenso deste produto, e recomendo também muito, que é da Novex, da marca Embleze. Ainda da marca Embleze, tenho então esta máscara de coco, que vocês sabem que eu sou fã desta marca, agora estou a utilizar outra. Eu tenho sempre uma máscara da Novex em utilização, porque de facto é uma marca que eu gosto imenso, e vocês já também estão cansadas de ouvir falar da Novex, porque eu sou mesmo muito fã desta marca. Da Novex ainda, tenho este soro concentrado de bambu, que é anti-quebra, que são assim, estas embalagens pequenas, eu numa utilização gasto o produto, aquilo que eu faço é, juntar este líquido, à máscara que eu vou colocar no cabelo, e então conforme coloco a máscara, eu também deposito este produto na máscara, e assim a máscara fica mais nutritiva, e é assim que eu a utilizo. Bom, tenho aqui mais 4 produtos, e um produto alimentar, para vos mostrar. Então, este é da Lush, e é o esfoliante Sugar Scrub, que é aquele verde de gengibre, que já é o segundo que eu estou a utilizar, e eu adoro, ele é bastante esfoliante mesmo, para quem tem peles sensíveis, eu não o aconselho, porque o grão dele é bastante agressivo, eu gosto desse tipo de esfoliante, para as pernas, para os pés também acho que deve funcionar, mas para o resto do corpo não, porque é muito agressivo, mas eu como gosto de esfoliantes agressivos, eu gosto muito deste, é o segundo que eu estou a utilizar, eu de facto sou muito fã desta marca. Agora tenho o Shashantit de Benefit, que é assim, esta é uma réplica, é da Vogue Magic, só que eu vou deitar-lo fora, eu só o usei uma vez, mas eu vou deitar-lo fora, porque ele está com uma textura muito esquisita, o cheiro não tem nada de especial, só que o que é que acontece? Eu no que se prende a réplicas de maquilhagem, aquilo que eu vos aconselho, é testar apenas produtos em pó, como sombras, porque normalmente estes produtos assim em líquido, não funcionam muito bem, não fazem mesmo aquilo que é pretendido. Acontece o mesmo com as máscaras de olhos, que também se sinto o mesmo, muitas delas têm um cheiro assim esquisito, e a maioria delas que eu já testei, arde horrores nos olhos, portanto, produtos líquidos em réplicas de maquilhagem, eu não aconselho de todo, este vai para o lixo e está cheio, e de facto não voltaria a adquirir. Agora para terminar, tenho mais dois produtos, um deles é um creme de contorno de olhos, é de Aloe, é da marca Essie, que é uma marca biológica, eu já testei inúmeros produtos desta linha, com uma máscara de rosto, e acho que também foi o creme hidratante. Eu gostei imenso, durou-me muito tempo, porque tem bastante produto, 30 ml para um produto de olhos é bastante, e eu gostei muito, aconselho vivamente esta marca também. Agora sim, para terminar, tenho esta máscara de Margaret Astor, que é assim, eu já tenho algum tempo, porque ela é demasiado escura, é o número 2, mas é muito, muito escura, só que o meu só a posso utilizar, mesmo no topo do verão, portanto, porque é quando, de facto, a cor se adequa ao meu tom de pele, eu acabo por utilizá-la muito poucas vezes, portanto, eu julgo que ela já deve ter 4 anos, apesar dela estar por aqui, vai para o lixo, porque como é um produto líquido, a regra geral, estes produtos entram em, o termo de validade é cedo, portanto, eu por porcação vou deitar fora, mas eu gostei imenso dela, sei que gostei, não consigo dar-vos pormenores, porque já há um ano que não a testo, portanto, mas sei que gostei. E agora sim, para terminar, os flocos de aveia, que eu já mostrei imensas vezes, que eu substituo pelos cereais, porque os cereais têm imenso açúcar, têm sal, têm conservantes, e não há necessidade de nós estarmos a introduzir, estes aditivos todos no nosso organismo, quando podemos então optar por produtos naturais. Eu espero que tenham gostado do vídeo, hoje, eu e mais duas meninas, fomos à SIC, ao programa da Júlia, da manhã, fomos falar então, dos benefícios do mel na beleza, fui eu, a Maria e a Raquel, também vou deixar o vídeo aqui em baixo, para vocês irem ver então, a nossa prestação, neste programa, foi muito engraçado, gostei muito de estar lá presente, gostei muito de ver a Maria, que eu já conhecia, e gostei muito também de conhecer a Raquel, são umas queridas, eu espero então que tenham gostado do vídeo, vou então esperar pelos vossos comentários, o que acham destes produtos, se conhecem, se já testaram, e então, até ao próximo vídeo. Mua! 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 Mua!